Bom dia, boa tarde, boa noite Como hoje é o terceiro dia do ano Eu vou dar uma parada aqui no Salmo Porque hoje lemos o 1, o 2 e o 3 Ontem foi lido o 3 Hoje eu vou fazer um comentário sobre o 3 Porque eu acho o 3 muito importante E segunda-feira queremos voltar à corrente Mas a corrente na verdade ela não passou Porque desde que sábado é de seu Senhor E também domingo é do Senhor Então vamos falar sobre Deus E seu Filho E vamos continuar essa corrente E na segunda voltaremos a ler o Salmo 4 Em continuidade No outro vídeo eu vou ler João 4,14 Onde Cristo diz Se você soubesse Que quem te pede a água Pudeste a água da vida Surpreendeu A todos O interesse da mulher Porque de repente você vê que as pessoas São interesseiras Quando você tem alguma coisa que interessa a elas Elas dão atenção E assim Era do mundo E assim Não é de hoje De onde A Paxinha tem mais de 5 mil 10 mil anos Que elas Têm um ano de dado Conhecer o seu inimigo É conhecer a ti mesmo Conhecer o seu inimigo Ser amigo do inimigo Você conhece as defesas do inimigo Manta a sua defesa Porque você conhece Aquilo do inimigo E é isso aqui Quer dizer Salatino também Quando na Conquista de Jerusalém Ele falou assim Poxa O que que é Ganhar Jerusalém É ganhar nada E perder Jerusalém Também não é ganhar nada Quer dizer Então o que se faz Hoje em dia também Você vê que a pessoa Ela Não estão nem aí Se você está lendo um salmo Ou outra Se está com um vídeo Ela não vê o vídeo todo Você fala sobre o assunto Ela diz Não sei Apareceu uma cobra Não sei Então Por que é Não é mais um salmo Vamos refletir O que eu acabei de falar São duas religiões E eles pensam assim Jesus mostrou Que as pessoas Naquela época Também pensavam assim Ao redor do mundo Todos pensam assim É muito estranho Não Os inimigos São numerosos Porque as pessoas São interesseiras Oportunistas Usupadoras Prevaricadoras Ambiciososas A ambição é bom Porque você pode ter as coisas Quando você tem ambição Você conquista É Mas só que você pratica Usura Usura É um pecado Muito feio Tipo Nós temos Décimo terceiro Um comerciante Usa isso Para poder Ganhar o décimo quarto Décimo quinto E por aí vai Você não pode Falar com ele Cara Dá tua conta aí Vê 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 Se Foi honesto mesmo Você vai pagar Seus funcionários Contra a vida Dá para pagar Vários funcionários Vários Décimo terceiro E ninguém vai falar Com ele Que ele está errado Agora tem A criptomoeda Vai ter A moeda digital Ninguém vai querer Porque aí vai ter Segurança Não tem como você Comprovar Que você tem um sistema E você aumentou demais Entendeu? Com desculpa Que alguém ganhou Dessa terceira Eu também posso Eu não tenho nem noção Com o que você vai ganhar Em cima do que você faz Com o comerciante Mas já partiu com os outros E não está nem aí Vamos ver o que Jesus Cristo Falou aqui Não ajunteis tesouros Na terra Onde a traça e a ferrugem Tudo consomem E outros ladrões Minam e roubam Mas não junteis tesouros Do céu Onde nem a traça Nem a ferrugem Consomem E outros ladrões Não minam Nem roubam Porque onde estiver O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração Não julguéis Para que não sejais julgados Porque com o juízo Com que julgais De serem julgados E com a medida Com que tiveres medido Osão de pedir a vós E porque reparas tu No argueiro Que está no olho Do teu irmão E não vês a trave Que está no teu olho Ou como dirás A teu irmão Deixa-me tirar o argueiro Do teu olho Estando uma trave No teu Hipócrita Tira primeiro A trave Do teu olho E então cuidarás Em tirar o argueiro Do olho Do teu irmão Pedir E dar-se-vos-á Buscar e encontrareis Atei E abrir-se-vos-á Porque aquele que pede Recebe E o que busca Encontra E ao que bate Abrir-se-lhe-á E qual de entre vós É o homem Que pedindo-lhe pão O seu filho Lhe dará uma pedra E pedindo-lhe peixe Lhe dará uma serpente Se vós Pois sendo maus Sabeis dar boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais Vosso Pai Que está nos céus Dará bens Aos que lhe pedirem Portanto Tudo que vós Quereis Que os homens Vos façam Fazer-o também Vós Porque esta É a lei E os profetas Entrai pela porta Estreita Porque larga É a porta E espaçoso O caminho Que conduz A perdição E muitos São os que Entram por ela E porque estreita É a porta E apertado O caminho Que leva A vida E poucos Aqui a encontrem Acautelaivos Porém Dos falsos Profetas Que vem até vós Vestidos como ovelhas Mas interiormente São lobos Devoradores Por seus frutos Os conhecereis Porventura Colhem-se uvas Dos espinheiros Ou figos Dos abrólhos Não pode A árvore boa Dar maus frutos Nem a árvore má Dar frutos bons Toda árvore Que não dá bom fruto Corta-se E lança-se No fogo Portanto Pelos seus frutos Os conhecereis Nem todo O que me diz Senhor Senhor Entrará No reino dos céus Mas aquele Que faz a vontade De meu pai Que está nos céus Muitos me dirão Naquele dia Senhor Senhor Não profetizamos Nós em teu nome E em teu nome Não expulsamos demônios E em teu nome Não pedimos Muitas maravilhas Então lhes direi Abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais A impredade Tudo aquele Pois Que escutas Das minhas palavras E as pratica Asemelhar-o Ei ao homem prudente Que edificou A sua casa Sobre a rocha E desceu a chuva E correram rios E assopraram ventos E combateram Aquela casa E não caiu Porque estava Edificada Sobre a rocha E aquele Que ouve Estas minhas palavras E não as cumpre Compará-lo Ei ao homem Insensato Que edificou Sua casa Sobre a leia E desceu a chuva E correram rios E assopraram ventos E combateram Aquela casa E caiu E foi grande A sua queda É o seguinte Eu digo que São os numerosos Os adversários Eu digo que Jesus é amigo de todos Mas Ele fez isso Para dizer Que não somos Tão diferentes Quando fazemos O certo Então Quando se faz O certo Então Posso dizer Que é amigo De todos Mas também Esperamos Que façam O certo Com a gente Certo Agora Os profetas Eles agem um jeito O Jesus Acabou de falar E Deus Falou assim Desse jeito Não Apatai Agora Você vê Por que Não fizeram certo Mas é profeta Não fizeram certo Não só profeta Eles se tornaram Numerosos Os adversários Pode Pode ser Pode acontecer Pode acontecer Qualquer um Pode ser Também E olha Um nome diferente Saladino Também Pensa assim Cada um Pensa no seu Interesse Ou a China Também Pensa assim E vou te falar Até o Bolsonaro Falou Há pouco tempo Uma palavra interessante Para se formar Para se formar Um rapaz De direita Um senhor Que precisa No mínimo Trinta anos E o esquerdo O pato No mínimo Três minutos É só Um bolso A família Um emprego Depois Da metade Do seu salário Para mim E por aí vai Outras coisas Também Podem acontecer Mas só que É porque O número De adversários Aumentaram E eles na verdade Nem são Esquerda O Bolsonaro Não sabe disso E talvez O Bolsonaro Nem seja direita Também Mas eu digo Assim É interessante Realmente Eu saber Como é que Funciona O número De adversários Que você Um oportunista Ele pode Se fingir Ser um profeta Sábio Pode ser Um profeta Instruído Então Eu digo assim Se você chegar A frente E falar assim Ah Fruto proibido Conhecimento Você é instruído Você teve conhecimento Do fruto proibido O que é fruto proibido O que é conhecimento Aí vai começar A ficar confuso Começar a ficar confuso É uma falta de respeito Fazer isso Como ser humano Mas eu digo assim Se eu for fazer Com o saladinho Se eu tivesse vivo Hoje aqui Ele passava a faca Eu fiz isso Com o chinês Então Eu digo que O ser humano Nosso povo É muito abusado A verdade é isso Ele não sabe Pra si Mas ele não perde A oportunidade De oportunizar Você vê que O próprio filho de Salomão Fez isso Então O processo É fazer o certo Não praticar A usura Não praticar Corrupção Então Vamos Orar A Deus Que ele possa Nos sustentar Que a gente possa Conseguir dormir Que a gente possa Conseguir levantar Que a gente possa Conseguir fazer As coisas de Deus Mas se você Não tem condição De fazer Não lembra Se estudou Mas não lembra É melhor Não fazer Você não sabe O que fazer Melhor não fazer Porque Muita gente surta E faz qualquer coisa E falar que é pra Deus E é isso Que Deus está falando E é isso Que o mundo Tudo está fazendo Ele quer se proteger O país Ele quer atacar O outro Simplesmente falta Porque o outro É prejudicial Pra eles Ter um vizinho Assim louco Que surta à toa E isso Vem acontecendo Há muito tempo Jesus veio Pra tentar Amenizar a situação Olha Não somos todos Iguais Somos diferentes Quando nós Servimos a Deus Quando nós Podemos a fé E a oportunidade É a fé Você vê que Davi teve fé Talvez Escondendo O filho De trás Um arbusto Talvez com Câncer Sei lá Uma doença maligna É um lepra E aí Ele Com a face Escondendo a face Dos seus inimigos Conversou com Deus E é isso Que a gente tem que Lembrar Conversar com Deus Nós temos que ter fé E não temos que ser Tão curioso Como a mulher do poço Entendeu Porque às vezes A curiosidade Mata o rato Então Deixa curiosidade Para aqueles Que Entendem o que é O fruto proibido Entendem o que é O conhecimento Que quanto mais dado Mais é cobrado Entendeu Então melhor Nós temos fé Fé Em Deus Fé Em Deus Que Deus vai Nos dar O que nós Também sempre Não há salvação Sem Deus Vocês fiquem com Deus Deixa o seu joinha Compartir o vídeo E logo logo Estão em manhã No capítulo 4 Esse salmo 3 É muito importante Por isso que eu estou Comentando ele Não estou nem lendo Estou Interlaçando Alguns textos Aqui Que eu achei Importantes Hoje dia É o terceiro dia Do ano Mas fiquem com Deus Porque é muito Importante mesmo Um abraço E aí